Como eu te falei, eu sou professor de inglês, então assim, minha vida girou em torno do inglês por muitos e muitos anos. Mas eu tinha aquela vontade de aprender uma outra língua estrangeira. Pensei no espanhol, pensei no italiano e o francês ficou sempre num cantinho ali. Era uma opção, mas eu nunca tinha dado o páscoa. Só que quando eu tive o contato com o seu canal, que eu vi a maneira como você ensinava, é como você diz, não é clichê, realmente abrir uma porta para uma outra cultura e acesso a coisas que mudaram minha perspectiva com relação a muita coisa. Eu pensei que o francês era muito difícil, mas eu assisti as vídeos e os cursos e eu comecei a compreender alguma coisa e antes eu não falava nada em francês. Uma, é a sua vida, que é uma vida completamente diferente do comum, como você disse. Você habitou 14 dias no bateu, 14 dias em casa. Então, os 14 dias em que você está no bateu, eu gostaria que tu nos conta um pouco, qual é o seu cotidiano, se você está calmo, se há muito trabalho? No meu cotidiano, no bateu, nós trabalhamos muito. Nós trabalhamos duas horas por dia, mas é bom, é bom, porque há muitos estrangeiros lá, então é possível ter conhecimento de muitas culturas diferentes. Eu acho muito legal mostrar para as pessoas, porque às vezes as pessoas acham sempre que a gente precisa ter uma situação ideal para ir atrás dos nossos sonhos ou dos nossos objetivos, mas as coisas não estavam ideais na sua vida. Quando a gente vê outra pessoa tendo resultados como o seu, a gente tem a tendência a achar que a vida do outro é mais simples do que a nossa, é mais organizada do que a nossa, é mais ideal do que a nossa e você é a prova viva. Acho que não, de fato não. A riqueza é tão grande que você fica maravilhado, sabe? Se eu vou assistir um filme, por exemplo, no Netflix, que eu gosto bastante de ver filme, a primeira coisa é ver se tem um filme novo em francês, porque os outros, a maioria eu já assisti. Então, assim, hoje o francês faz parte da minha vida. Quando eu estou no trabalho, que a gente fica mais tempo sozinho, assim, eu me vejo escrevendo coisas em francês, eu me vejo falando sozinho em francês. Quando eu estou no trabalho, todos os dias antes de dormir, falo com a minha esposa, eu deito, eu escuto um podcast em francês. São coisas que você vai, carrega para o resto da vida, são experiências únicas. E que é o francês que abriu essa porta. Você me perguntou se meus objetivos mudaram. Eu posso te dizer que antes eu não tinha nenhum objetivo claro. Hoje existem milhões de oportunidades, milhões de lugares que eu quero conhecer que se fala francês. Não só na França, mas em outros lugares. Artistas que eu conheci lendo e ouvindo coisas em francês, assistindo programas em francês. E eu nunca fui à França. Então, está na minha lista, né, também. visitar a França e falar francês, chegar lá de uma maneira onde você pode se comunicar. As pessoas acham que precisam parar a vida para aprender um idioma. E, na verdade, o que elas precisam fazer é continuar vivendo, mas trazer o idioma para a sua vida. Seja qual for a sua vida. Exatamente. Essa é a mágica da coisa. Você tem que viver, na verdade. Viver a língua. Se você fizer dessa forma, tudo muda. Que era difícil, não é mais difícil. Posso te dizer que quando eu comecei a assistir lá, os vídeos que eu via antes, eu falava, meu Deus do céu, não vou aprender esse negócio. Só que quando chegou a época de estudar isso, você fala, gente, mas não é tão complicado. Se você entende para que serve e você começa a fazer as atividades e a colocar as suas situações, fica natural, não é tão difícil. Mas acaba sendo mais uma coisa, não é um bicho de sete cabeças. É ótimo! Você se inverso, se inverso, se inverso, se inverso, se inverso. Só nós mesmos podemos mudar nossas vidas. Ninguém vai fazer isso por nós. É fácil? Não. Precisa de dedicação. Meu pai falava isso, né? É que conhecimento não ocupa espaço. As coisas que eu já aprendi, eu posso reaprender em francês agora, para poder falar das coisas que eu gosto, de música, esporte, livro, literatura, não precisa nem falar. É viver mesmo, é poder conversar com as pessoas, ou ler, escutar uma música, ver um filme, e simplesmente viver o dia a dia em uma outra língua. Legenda Adriana Zanotto